Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a brava, hein? Flamengo mais uma vez tropeça nos próprios defeitos e deixa três pontos pelo caminho. Intervence e amplia vantagem sobre o rubro negro. Mas nem tudo está perdido. Vou fazer aqui pra você uma análise minuciosa de mais um vacilo do Flamengo no Brasileirão. Ficou curioso, né? Então te preparo, porque a partir de agora é tudo nosso. Mingão vem presa do Matarque. Ajeitou, bateu, golaço. Gol! Este que é mais um quadro da playlist pós-jogo. Já chega largando o like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre o Flamengo, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui. Mas vamos lá com a informação? Então assista este vídeo até o final. E o Flamengo, que até começou bem a partida com o Atlético Paranaense, se impondo, mantendo mais a posse de bola, mas muito pouco objetivo. O Flamengo, que já havia padecido desses mesmos problemas, mesmo durante as vitórias sobre o Goiás e o Palmeiras. O Flamengo tendo mais posse de bola, porém, criando pouco e finalizando muito mal. E isso também aconteceu. No entanto, o Atlético jogando na Arena da Baixada, com a vantagem da grama sintética, onde se sente muito mais à vontade, que os jogadores do Flamengo, que não têm o costume de atuar nesse tipo de piso, acabou ganhando, vamos dizer assim, mais ímpeto. Embora tivesse menos posse de bola, era muito mais agressivo que o Flamengo. Chegava mais à frente e também finalizava melhor. E dessa forma, conseguiu chegar ao seu gol. Ainda no primeiro tempo, em jogada pela direita, em que os flancos do campo não funcionaram, houve a jogada nas costas do Vitinho, que não acompanhou o lateral. A bola chegou no Nicão, que preparou e fez o cruzamento. No cruzamento, a bola passa por toda a extensão da grande área. E na segunda trave vai encontrar o Abner, que também aproveitou uma falha de marcação do Flamengo. Ele surge nas costas do Maurício Isla e o Everton Ribeiro, que mais uma vez fez uma partida muito abaixo. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu menciono isso. Que o Everton Ribeiro não jogou bem. Mais uma vez, não jogou bem. Ofensiva e defensivamente deveria ter acompanhado o lateral. Essa é a função do ponta. Acompanhar o lateral quando o time não tem a bola. Mas ele não acompanhou o Abner Vinícius, que apareceu sem nenhuma marcação nas costas do Maurício Isla. E concluiu de primeira, em rara felicidade, para a defesa do goleiro Hugo Souza, que não teve condições de fazer nada. A bola acabou entrando e o Atlético abriu o placar. 1 a 0. No entanto, o Flamengo acordou para o jogo. O Flamengo saiu um pouco mais. Pelo menos estava tentando. E, em lances de bola parada, levava um certo, vamos dizer assim, perigo ao adversário. Numa dessas oportunidades, a Rascaeta foi derrubada, na intermediária, mais para o lado direito. E os zagueiros foram para a área para tentar o cabeceio, como de costume. Entre os quais, Gustavo Henrique, que se posicionou na segunda trave, no lado esquerdo do ataque do Flamengo. A Rascaeta levantou a bola com muita perfeição. A bola fez aquela curva perfeita, saindo do goleiro, sabe aquela curva? Que a bola, ela parece que vai sair da grande área. Que ela sai da trajetória do goleiro. E ela encontra o Gustavo Henrique. É até legal que aquela curva, aquela meia-lua, parece que ela chega de frente, né? A bola chega de frente. É um momento exato. É a situação perfeita para o bom cabeceador. E o Gustavo Henrique é bom cabeceador. Pelo alto, ele é muito bom. Extremamente alto na estatura dele. Bastante elevada. Venceu os marcadores do Atlético Paranaense. Na disputa pelo alto, o Renato Kaiser, acho que estava marcando ele. O Renato Kaiser é bem mais baixo, embora tenha uma boa impulsão. E aí ele foi lá no alto, conseguiu cabecear no canto contrário do goleiro Santos para empatar a partida. Flamengo se mostrou melhor que o Atlético Paranaense, que ficou assustado. Sentiu o gol. E até começou a fazer cera para o jogo ir mais rápido para o intervalo da partida. Na volta para o segundo tempo, Flamengo voltou melhor. Voltou melhor que o Atlético Paranaense. Até fazendo uma certa pressão. O problema todo é que o Flamengo é chamado darame liso. Cerca, cerca, mas não consegue agarrar. Esse que é o problema. Não segura ninguém. Fica lá a bola passando pela direita, a bola passando pela esquerda. Além do Everton Ribeiro e do Isla, inoperantes ofensivamente. Pelo lado direito, o Vitinho também não entrou bem. Não foi uma boa opção do técnico Rogério Senne. Errou muito. Acertou uma bola ou outra, mostrou muita disposição. Mas não basta disposição. Eu tenho disposição de sobra e não posso ser ponta. Não posso ser substituto do Bruno Henrique. O Vitinho entrou e não conseguiu manter o padrão ali ofensivo. E olha que o Bruno Henrique não vem jogando lá essas coisas. Está muito longe de ser o Bruno Henrique que a gente conheceu em 2019 e no início de 2020 antes da paralisação do futebol. Mas o Vitinho prejudicou muito também porque na maioria das vezes que a bola batia no pé dele ou ele, sem sucesso, tentava partir para cima do adversário ou então ele carregava a bola de volta para a intermediária, para a linha do meio campo ou até mesmo para o campo do Flamengo. E aí o Rubro Negro tinha esse problema que tinha mal a posse de bola mas não sabia o que fazer com ela. O Arrascaeta foi retirado de campo para a entrada do PP. Houve também a substituição do Gabriel Barbosa pelo Pedro. Sinceramente eu não sei o que acontece eu não sei por que essa proibição eu não sei por que Pedro e Gabigol não podem atuar juntos. Sinceramente. Eu não entendo isso. Eu acho que seria um excelente ataque um grande ataque os dois juntos para mim são os dois maiores atacantes hoje de atividade no futebol brasileiro. Por que eles não podem atuar juntos? Porque um tem que sair para o outro entrar. Até sair um pouco contrariado o Gustavo o Gabriel Barbosa perdão gesticulando bastante vai parecer que não estava com o treinador parece que ele estava irritado pelo fato de que a bola não estava chegando ele fazia gestos assim como tipo a bola não estava sendo enfiada ou a bola não estava chegando o fato é que realmente ele teve poucas oportunidades mas o Pedro também não teve oportunidades maiores o fato é que realmente com a entrada do PP no lugar do Everton Ribeiro pelo menos o time ganhou mais pegada mais movimentação o time do Flamengo estava melhor que o Atlético Paranaense na etapa complementar depois saiu o Vitinho entrou o Michael que deu mais movimentação não é o Michael do Goiás infelizmente mas pelo menos é um jogador mais agudo mais agressivo e que tem aquela proposta dele ofensiva tem aquele futebol moleque de partir para cima do adversário tentar arrumar alguma coisa tentar fazer algo diferente fato é que também entrou o Mateuzinho mas muito mais tarde no lugar do Maurício Isla só que o Flamengo pecou justamente com o Gustavo Henrique que poderia ser herói mas sai como vilão ele que é muito bem na jogada aérea e por isso ele foi escolhido pelo técnico Rogério Senne porque o Atlético Paranaense gosta de trabalhar a bola pelo alto mas por baixo ele mostrou que tem sérias limitações ele tentou fazer um passe longo sabe aquele passe como diriam os antigos Alagerson já sabe o campo da seleção brasileira tricampeão em 70 ele dava passes milimétricos de 30 40 metros botava a bola no peito do seu companheiro não é o caso do Gustavo Henrique ele não tem talento para tanto tentou sair com a bola no campo defensivo deu a bola no pé do adversário no momento em que a defesa do Flamengo estava saindo para o jogo para encostar a linha a primeira linha na segunda linha para compactar o Flamengo e dessa forma dar até mais oportunidades de toque de bola para que o Flamengo conseguisse fluir o seu jogo para o setor ofensivo mas isso acabou não sendo possível porque houve a roubada de bola foi acionado o Kelvin que estava fresquinho no jogo tinha acabado de entrar no lugar do Jonas que estava cansado o Kelvin colocou a bola na frente ninguém pegou a defesa estava completamente aberta exposta o Felipe Luiz abriu para fazer o combate mas não conseguiu abafar o cruzamento que foi perfeito milimétrico nos pés do Renato Kaiser que mais uma vez castiga o Flamengo ele pegou de primeira chutou com muita violência sem chance de defesa para o goleiro Hugo Souza que fora uma saída de bola ruim teve um bom trabalho aqui ele que viveu o seu melhor momento com a camisa do Flamengo entre os profissionais justamente aqui na Arena da Baixada naquele 1x0 era a partida de ida das oitavas da Copa do Brasil em que ele fechou o gol defendeu o pênalti e Bruno Henrique marcou o gol da vitória Bruno Henrique vou queimar minha língua eu critiquei muito o Bruno Henrique por estar jogando abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode mas fez falta nessa partida muita falta nessa partida aqui na Arena da Baixada e o Flamengo terminou mais uma vez derrotado no Campeonato Brasileiro no momento de afirmação do Flamengo era o momento para o Flamengo conseguir a vitória para piorar o Grêmio vencia o Internacional dentro do gigante da Beira Rio no entanto o Inter conseguiu a virada aos 52 minutos do primeiro do segundo tempo né tem coisas que só acontecem com o Flamengo lamentavelmente mas o Flamengo tem a chance de reescrever a história na próxima quinta-feira Flamengo tem uma partida de ida com o Grêmio em Porto Alegre vencendo este jogo Flamengo diminui para 4 pontos a diferença para o líder Internacional supera o São Paulo empatando em pontos mas na frente no critério de número de vitórias que é o primeiro critério de desempate e abrindo 4 pontos para o quarto colocado Atlético Mineiro e dessa forma se consolidando na disputa por uma das vagas para a Libertadores vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2021 e ainda vivo na briga pelo título mas não vou querer enganar você não vou querer iludir continuo acreditando porque eu sou um eterno otimista mas fica cada vez mais difícil manter o título conquistado em 2019 mas segue o sonho do Octa mas e você para quem você acha que vai a responsabilidade por mais uma derrota do Flamengo quem tem que responder por isso será o Gustavo Henrique será o Everton Ribeiro será o técnico Rogério Senne a diretoria do Flamengo deixe abaixo o seu comentário se você quiser me seguir nas redes sociais o link está aqui no alto da sua tela e você está gostando do vídeo então compartilhe com a galera com seus amigos nas suas redes sociais é muito importante para o crescimento do canal se você tem o Telegram vá até o link que está na descrição e siga-nos você gosta das taças que aparecem no meu cenário então você também pode ter a sua para tirar aquela onda fale com o meu amigo Jarbas das Taças os contatos para falar com ele inclusive o Zap estão aqui na descrição do vídeo não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão se você tem precatórios a receber do governo federal não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora o sol já está indo embora mas você não vai embora não está vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão